Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui na LAC Concursos. Eu sou o professor João Kleber e estarei ministrando a disciplina de informática básica para vocês. Bom, hoje nós vamos falar sobre técnicas, técnicas tais que garantem os princípios da segurança da informação, que é o princípio SIDA. Se está suando mal isso para você, volte lá na playlist, né? Volta lá na aula de princípios, de ameaças e mecanismos. Outra coisa, gente, não vá ver a aula de segurança da informação se você não viu a aula de redes de computadores. Por quê? Porque vai ficar muito complicado você entender o conteúdo. Por quê? Para que a gente trabalhe com segurança da informação, é como se fosse um conteúdo avançado. Então, eu preciso do conhecimento básico, beleza? Então, não tente adiantar, né? Não tente falar o seguinte, ah, eu entendo um pouquinho de redes de computadores, vou ver a aula de segurança da informação. Você vai ter uma grande dificuldade. Por quê? A aula de rede de computadores foi feita bem didaticamente, onde cobram certamente tudo que se cobra em qualquer concurso público. E vocês precisam desse conhecimento básico, beleza? Então, vamos lá. A primeira técnica que nós vamos aprender hoje é a técnica de criptografia. Criptografia é uma palavra grega, galera, tá? Onde cripto significa escondido e grafia, escrita. Então, qual que é a ideia? A ideia é você pegar um texto claro, né? Ou um texto normal e transformar aquele texto em um texto encriptado ou criptografado. De modo que o usuário, se caso interceptar a informação, um atacante, um cracker interceptar a informação, ele não consegue ter acesso à informação e sim o conteúdo. Ele tem acesso àquela determinada informação, mas não consegue entender o que se trata aquela informação. Ah, professor ficou meio que vago. Vocês vão entender agora. Imagine só, né, que eu tenho aqui dentro desse texto, né, a palavra laque, certo? Eu tenho aqui a palavra laque. Laque, todo mundo entende, né? Agora, eu vou fazer uma encriptação, né? Eu vou transformar esse texto claro, na qual todo mundo entende, né, em um texto que ninguém entenda. E aí, laque, vai ficar o seguinte, vai ficar 5, 1, 3, certo? 5, 1, 3, beleza? E aí, o que acontece? Eu alterei a informação, muitas pessoas vão falar o seguinte, ah, mas você alterou a informação. Não alterei a informação. O princípio da integridade continua o mesmo. O que eu estou fazendo é o seguinte, eu estou embaralhando. Eu criei códigos na qual o L é o equivalente a 5, né? O A é o equivalente a 1 e o C é o equivalente ao 3. Então, se alguém interceptar essa mensagem no meio do caminho, numa rede de computador, por exemplo, o cara, ele vai verificar a informação 5, 1, 3. E aí, essa informação que eu transmiti? Não. A informação é o quê? É o laque. E aí, o que acontece? O receptor, o cara que vai receber, ele tem que ter uma outra ferramenta para fazer a descriptografia. Transformar esse 5, 1, 2, 3 em L, A, C. Que é laque. E é assim que funciona o processo de criptografia. Você vai pegar um texto claro, transformar em um texto escondido, que a gente chama de texto cifrado, né? E aí, a pessoa vai receber o texto cifrado e vai transformar em texto claro. Beleza? Para que a gente consiga fazer isso, né? Nós precisamos de alguns elementos, que são algoritmos e chaves que nós vamos estudar mais lá na frente. Só que eu preciso ter um algoritmo em si, um sistema de criptografia no emissor, e eu preciso ter um sistema de criptografia no receptor. Outra coisa super interessante, tá? Para que serve essa técnica, professor? Qual o princípio da SIDA, né? Lembrando, alguém se lembra o que é SIDA? Não se lembra? Volte na aula de princípios. Confidencialidade, integridade, disponibilidade e autenticidade. Então, o princípio que garante a criptografia é a confidencialidade. Por quê? Eu não vou alterar a informação, simplesmente eu vou entregar a informação certa, né? Para a pessoa certa. Só que tem uma coisa também, né? Algumas bancas cobram o seguinte, né? Quem é a autoria? Quem que fez, por exemplo, aquela mensagem? Aqui, gente, eu não estou cobrando quem fez a mensagem. Simplesmente o meu foco é esconder a informação para de modo que nenhuma pessoa não autorizada tenha acesso à informação. Beleza? Então, o foco da criptografia é a confidencialidade. Não é a integridade, não é a autoria da informação. Beleza? Então, lembre-se, falou em criptografia, nós estamos trabalhando com o princípio da confidencialidade. Beleza? Vamos ver como é que se cobra isso em questão de concurso público, né? Essa questão é da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, né? A banca realizadora foi o FCC, no ano de 2015, para o cargo de administrador. E eles cobram o seguinte, galera. O uso de recursos para melhorar a segurança da informação é fundamental para o adequado uso da tecnologia e comunicação. Neste contexto, a criptografia é utilizada vastamente em diferentes funções. Mas, a primeira função da criptografia é prover. Então, qual que é o princípio que ela provém, né? Deixa eu apagar aqui, porque está difícil para vocês visualizarem aí, né? Então, a pergunta em si, ele fala que criptografia é importante, né? Ele fala que é muito utilizada e ele pergunta se você entende qual que é o princípio que ela garante. E a gente sabe que é autenticidade? Não. Não é um princípio que a criptografia garante. É a confidencialidade da informação? Sim. É a confidencialidade da informação. Por que que é a confidencialidade, professor João Kleber? Lembre, gente. Criptografia. Cripto, escondido. Grafia, escrita. Então, você vai esconder a informação. Você não vai alterar a informação. Você não vai falar quem fez aquela informação. Simplesmente você vai esconder para que somente pessoas autorizadas tenham acesso. Então, não repúdio. Não é que é um princípio secundário que fala o seguinte, que você visualizou e quem é a informação. Certificação também não é, porque eu não estou falando quem enviou. Eu também não estou falando quem enviou, que é o emissor. Certo? Então, o princípio da criptografia garante isso aqui. E a confidencialidade. Beleza, gente? Nunca se esqueçam disso, por favor. Tá? Então, a resposta correta é a letra B. E aí, vem alguma coisa interessante. Porque hoje, as bancas não cobram só o conceito de algo. Eles cobram características, tipos, elementos e todas as informações detalhadas. Todas as informações minuciosas. Perfeito? E aí, a gente vai entender o seguinte. A criptografia transforma texto claro em texto escondido. Mas como que funciona isso? Quem são os responsáveis por fazer isso? E os responsáveis por fazer isso, galera, é esse carinha aqui. É o algoritmo. Mas não é o algoritmo. São vários algoritmos. Então, o algoritmo é um sistema. Só que esse sistema, ele vai criptografar. Só que ele precisa trabalhar em conjunto com esse outro elemento. Que é chamado de chave. Então, quer dizer que a criptografia, ela esconde algo. Sim, ela esconde algo. Mas para que ela exista, eu preciso de dois elementos. Quais são os elementos? Um algoritmo, que é o sistema que vai embaralhar as informações. E eu preciso de uma chave. O que é essa chave? Um segredo. O que é um segredo? Para que você consiga acessar essa informação, você precisa digitar a sua chave. Se você não digitar, você não tem acesso ao conteúdo. Então, a criptografia, gente, funciona dessa maneira. Quer ver um exemplo bem prático? Para quem viu a aula, a segunda parte, sobre ameaças, nós falamos sobre um vírus chamado ransomware. Que é um vírus que está ficando muito famoso nos últimos dois, três anos. Que ele ataca o banco de dados das organizações, das grandes empresas e criptografa. E aí ele gera uma senha. Essa senha é uma chave. Então, o que acontece? Se o cara não pagar pelo resgate, por exemplo, você não tem acesso a essa chave. E essa chave não permite fazer a descriptografia. Então, ele está utilizando o conceito de criptografia, o ransomware. Por quê? Se você não tiver a chave, você não acessa o sistema. E, consequentemente, você não tem acesso ao conteúdo. Você enxerga que a informação está lá dentro. Só que você não consegue ter acesso ao conteúdo. E aí você está garantindo o princípio da confidencialidade. Beleza? Então, entendemos aí o que seria a criptografia e quais são os seus elementos. Perfeito? Agora a gente vai entender os tipos de criptografia. E os tipos de criptografia nós temos dois, galera. Quais são os, professor João Kleber? Nós temos a criptografia simétrica. E nós temos a criptografia assimétrica. O que eu preciso saber, professor, para me sair bem em um concurso público? Simples. Simétrica trabalha com uma chave só. Beleza? E a assimétrica? Duas chaves só. Então, privada, que seria para a simétrica. E a assimétrica trabalha com a pública e privada. Beleza? Então, é a primeira coisa que eu tenho que saber. A criptografia assimétrica trabalha com uma chave só, que é a chave privada. E a assimétrica trabalha com duas. Com a chave pública e a chave privada. Beleza? E aí, qual que é a diferença crucial? O que eu preciso saber que pode cair? É o seguinte. Quando você faz uma criptografia com o tipo simétrica, você precisa compartilhar essa chave, tanto o emissor quanto o receptor. Então, além de você ter o algoritmo de criptografia, você precisa ter em paralelo, por fora, o meio de comunicação, para que você consiga compartilhar para a pessoa que vai receber a informação e consegue ter acesso à informação. Já, quando você utiliza a criptografia assimétrica, você não precisa compartilhar a chave. Por quê? Você faz a criptografia com uma chave e o usuário em si, ele já possui uma outra chave. E aí, essa outra chave que nem os opostos, que nem chave fechadura mesmo. Por isso que vem o conceito de chave. Somente a fechadura vai conseguir ser aberta para aquela chave. Beleza? Então, essa é a ideia. Aqui eu tenho uma chave que precisa ser compartilhada e aqui eu tenho duas chaves que não necessitam ser compartilhadas. E aí, nós vamos entender o funcionamento agora de cada tipo de criptografia. Tá? O primeiro tipo de criptografia que nós vamos estudar é a criptografia simétrica. Tá? Professor, como é que funciona? Vamos continuar pegando o texto original, que seria a LAC. E aí a gente viu que a LAC vai gerar um texto cifrado através de um algoritmo. Vai gerar um número 513. Por exemplo, 513. E aí, esse algoritmo, ele vai gerar uma chave. Essa chave, a gente fala de chave privada. Então, para que eu tenha acesso a essa informação, 513, eu preciso da chave. E aí, lá do lado do receptor, eu preciso receber a informação e eu preciso descriptografar. Só que para que eu consiga descriptografar, eu preciso de ter acesso a essa chave. Sem a chave, o cara não consegue verificar qual que é a informação que está dentro de 513. E aí, o que que acontece? Eu preciso compartilhar essa chave. Como que eu compartilho essa chave para o Sr. John Kleber? Eu não entendi muito bem. Simples. Você manda uma mensagem para um cara, para o seu chefe, por exemplo. Eu vou mandar a mensagem para você. E aí, essa mensagem vai estar criptografada. Eu mandei via e-mail criptografado e você só consegue visualizar se você tiver uma chave. Só que eu preciso mandar por outro meio de comunicação essa chave. E aí, eu posso mandar por e-mail, eu posso mandar por SMS, eu posso mandar via Skype, enfim. Eu posso mandar via WhatsApp. Só que pense o seguinte, galera. Se você está tentando esconder uma informação, é porque você está com medo que alguém acesse essa informação. E aí, quem te garante que essa pessoa está interceptando todos os dados que passam na rede de computadores? Quem te garante que essa pessoa que interceptou a informação não vai estar monitorando o teu WhatsApp? Não vai estar monitorando o teu e-mail? Não vai estar monitorando o teu Skype? Não vai estar monitorando todos os seus meios de comunicação? Certo? Porque uma vez que ele tem acesso à chave, ele pode ter muito bem acesso ao conteúdo da informação. Certo? Então, o que acontece? Esse princípio da simétrica, ele não é muito confiável. Por que ele não é muito confiável? Ele trabalha com criptografia, professor João Kleber. E professor João Kleber, criptografia é transformar texto claro em texto escondido. Então, claro que é confiável. Gente, a criptografia em si, ela é confiável. Só que o método de uma chave só não é. Por que ela não é? Porque você precisa compartilhar. E se você vai compartilhar por SMS, você vai compartilhar por e-mail, por Skype, WhatsApp, enfim. Independente do meio de comunicação, você fica vulnerável. Por que? Se a pessoa estiver tentando acessar uma informação da rede, ela pode muito bem estar monitorando todos os seus meios de comunicação. Só que ela é bem mais rápida. Por que? Porque uma vez que você tem a chave, é só digitar a chave que já vai automaticamente o sistema. Só que ele não é tão seguro. E aí, vamos entender como é que ele cobre isso em questão de concurso público. Beleza? E aí, essa questão foi do Tribunal de Contas do Estado do Pará, para o cargo de auditor. A banca foi ao CESP, no ano de 2016, e eles cobram o seguinte. Acerca de criptografia simétrica e assimétrica. Julguem o item a seguir. Em criptografia simétrica, a mesma chave é utilizada no processo de cifrar e decifrar a mensagem. Gente, correto. Por que? Lembre-se, simétrica, uma chave só. Certo? E aí, para facilitar a tua vida ainda, lembre-se, você tem que compartilhar essa chave. Por isso que ele não é tão seguro. Porque a mesma chave que faz a criptografia, é a mesma que faz a descriptografia. Então, está corretíssima essa questão. Porque você utiliza uma única chave só, que é a chave privada. Então, resposta correta. Vamos para mais uma questão. Dessa vez, o órgão foi o MEC. A CESP continua sendo a banca realizadora, para o ano de 2015, para o cargo de arquiteto. Ele cobra o julguem o item seguinte. Acerca de vulnerabilidades e segurança em sistemas de informação. O uso de criptografia simétrica é insuficiente para empresas que necessitam garantir o sigilo das informações do seu cliente? Insuficiente. Muita gente erra essa questão. Porque não sabe analisar todo o contexto. Por isso que vocês estão vendo agora. Vocês vão sair na frente desses concorrentes de vocês. Porque é o seguinte, quando ele fala criptografia, o cara nem lê o resto. Ele foca o seguinte, criptografia é uma técnica de segurança. Então, realmente é suficiente. E não é. Por que criptografia simétrica não é suficiente? Porque tem um grande gargalo. Para quem não sabe o que é gargalo, é o que? Fraqueza. A fraqueza é o compartilhamento, gente. Compartilhamento de quem? O compartilhamento da chave. E se você faz uma criptografia, você quer garantir que a informação não seja acessada por pessoas não autorizadas. E aí, se a pessoa está tentando interceptar um pacote na rede de computadores, quem garantirá que ele não vai estar colocando programas do tipo spyware para monitorar tudo que você digita, todos os seus meios de comunicação? Ninguém garante, certo? Então, a criptografia simétrica, somente ela, ela é insuficiente. Por quê? Ela não garante a questão do compartilhamento. Então, ela está correta. Ela é insuficiente, beleza? Ela não é um método 100% seguro, beleza? Então, essa questão aí é uma pegadinha. Se a gente não souber interpretar muito bem, você vai marcar erroneamente, beleza? E aí, a gente agora vai entender como é que funciona a assimétrica. Falamos no tópico, né, sobre as técnicas que utiliza as duas chaves. Quais são as chaves? Pública e privada. E aí, eu preciso entender o seu funcionamento, galera. Como que se dá o seu funcionamento? Toda pessoa, né, e aí a gente pode colocar tanto PF quanto PJ, que é pessoa física e jurídica, pode ter acesso, né, a chaves públicas e privadas, desde que solicite, né? E aí, o que que eu preciso saber? Quando você faz uma criptografia simétrica, nós trabalhamos em conjunto, tá? Como assim, conjunto? A chave pública somente pode ser aberta através da chave privada. E a chave privada somente pode ser aberta com a chave pública, certo? Então, aqui, por exemplo, eu só consigo abrir com a chave pública e privada, né? Se eu tô mandando a informação com a chave pública do Beto, somente a chave privada do Beto vai conseguir ter acesso, certo? E aí, tem um porém que você precisa anotar aí. Como é que funciona? Vamos continuar fazendo a criptografia da LAC, né? Aqui tá o texto original, usei o algoritmo, né? E a chave pública do Beto tá aqui. E aí, aqui, se transformou em 5, né? 1, 3, certo? Para que eu consiga ter acesso a essa informação, eu preciso inserir a outra chave do Beto. E se ele criptografou com a chave pública, qual que é a chave que é utilizada? Privada, porque os opostos, né? Se eu fiz a criptografia com a chave privada, a pública abre. Se eu fiz a chave com a pública, a privada que vai abrir. Sempre é o inverso. Então, eu vou inserir a informação e vou ter acesso ao texto. Professor, o que eu preciso saber nisso? Que eu não compartilho. Você viu alguma forma eu falando que eu ia mandar via e-mail? Não. Que eu ia mandar via SMS? Não. Que eu ia mandar via Skype? Não. Então, eu garanto o sigilo. Por quê? Porque eu não preciso compartilhar. Tá? Então, essa é a primeira coisa que vocês têm que lembrar. A primeira característica da criptografia assimétrica. Ela mantém o sigilo porque eu não preciso compartilhar. Só que tem um porém. Ela é mais lenta. Como assim, professor João Kleber? Como que ela é mais lenta? Porque ela vai ter que fazer uma comparação entre a chave privada do Beto com a chave pública do Beto. Então, ela vai ter que verificar o quê? Cara, crachá, cara, crachá. Cara, crachá, cara, crachá. Onde os algoritmos em si, ele vai ter um banco de dados. E ele vai analisar chave com chave, chave com chave. E isso demanda um tempo. Claro que é um tempo irrisório. Mas, se você for comparar com a criptografia assimétrica, ela é mais rápida. Por quê? Porque você compartilha por fora. Então, você não precisa fazer a comparação se essa chave aqui vai abrir com essa chave. Certo? Conseguiram compreender a ideia? Então, a criptografia assimétrica, ela é mais segura. Por que ela é mais segura? Porque ela mantém o sigilo. Porque não necessita de compartilhar a chave por SMS, por e-mail. Só que ela é mais lenta. Por que ela é mais lenta? Porque o algoritmo de criptografia e o de descriptografia, ele vai ter que fazer uma comparação. Principalmente o receptor. Se a chave privada de Beto, vai abrir essa chave aqui. E se fosse vice-versa, a mesma coisa. Então, preste atenção. Chave simétrica, ela é segura. Por quê? Não precisa compartilhar. Só que ela é mais lenta, sem comparação com a chave simétrica. Só que ela é mais recomendada. Por que ela é recomendada? Porque você não precisa mandar informação... Olá, meus amigos! Minhas amigas! Sou o professor Luiz e gostaria de fazer um convite muito especial para você. Você que acabou de assistir essa videoaula. Videoaula top do Lá Concursos. Nós, aqui do Lá Concursos, nós elaboramos um curso online específico, atendendo 100% dos conhecimentos básicos para o concurso da Secretaria de Educação do Espírito Santo 2018. 2018. Então, convido vocês a acessarem o nosso site. Este curso custa apenas 10 parcelas de R$ 25,00. É isso mesmo, 10 parcelas de R$ 25,00. Ponto a ponto dos conhecimentos básicos. São 30 questões. Tenho certeza absoluta que se vocês assistirem todas as nossas videoaulas, assistirem lá, atenderem, cumprirem as nossas orientações pedagógicas, e vocês aí irão ficar competitivos e irão pontuar suficientemente para a sua aprovação no concurso público. Está certo, meus amigos? Então, espero vocês aqui no Lá Concursos. Ah, já ia esquecendo, isso aqui é o material de apoio dessa videoaula, então, vai aqui embaixo, clica aqui embaixo, que você poderá fazer o download gratuitamente dessa videoaula, o download do material, do PDF dessa videoaula. Está certo, meus amigos? Espero vocês aqui no Lá Concursos. Forte abraço, fiquem com Deus. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.